A APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares, realiza até amanhã a edição da Feira de Louças. O evento é uma oportunidade para quem quer comprar peças de qualidade, bonitas e baratas. Toda a renda do evento é voltada a beneficiar os assistidos pela instituição. O espaço foi ocupado com variedades de utensílios domésticos, peças em louças para a cozinha que encantam os apaixonados por decoração. A feira é uma surpresa, né? Cada dia a gente acha uma coisa diferente. Hoje, por exemplo, achei uma petisqueira que é uma coisa maravilhosa. E como eu trabalho com festa, eu acho que sim, a gente tem que estar sempre inovando, né? Que a comida tem que estar gostosa, mas tem que estar bonita também primeiro, que a gente come primeiro com os olhos, né? A renda do evento é voltada para os cofres da instituição. Desenvolver atividades e chamar os parceiros. A empreitada comercial será em benefício aos assistidos pela PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Nós trabalhamos aqui com 310 assistidos de 0 a 60 anos. E no primeiro momento, realmente, nós estamos precisando de abrir porta, né? A nível de promover eventos dessa natureza, né? Para poder estar agregando valor, buscando receita, para dar continuidade aos nossos trabalhos. As portas estão abertas aqui, né? 8 horas da manhã até as 17 horas para qualquer público, certo? Nós recebemos as pessoas, vamos mostrar qual que é o objetivo da PAI, né? Para a gente poder estar sempre caminhando de mãos dadas aí e atrás do sucesso. Pratos, xícaras, travessas, boleiras, petisqueiras. A feira de louças acaba sendo uma oportunidade para quem ainda não decidiu qual presente vai dar à mamãe. Eu vim comprar algumas louças, né? Porque é o dia das mães, então eu quero presentear as mães, né? Porque eu acho que é um dia muito especial, então vale a pena, né? A gente vir e quer comprar, porque a mercadoria é muito boa. A diretoria da entidade pretende desenvolver novos projetos para atender os alunos com idades diversas, pessoas com diferentes necessidades. Nós vamos ter agora a festa junina, nós vamos ter no Parque de Exposição Agropecuária um churrasco, né? benefício da PAI, nós já temos uma feijoada doada aí, né? Para 100 pessoas, então é em cima dessas atividades aí que a gente tem a oportunidade que a gente vai somando e abrindo porta.